Eu queria perguntar para o Eduardo e para a Carize que o avanço tecnológico é evidente, a gente recebe hoje exames de pacientes que vão de eletros a tomografias pelo WhatsApp. Ao mesmo tempo, o nosso sistema de saúde, apesar de existir como o SUS, ele não é organizado a ponto de um paciente ter um repositório dos seus exames em um lugar adequado, ou seja, a gente recebe pacientes com exames feitos em vários lugares, daí a gente está em teleconsulta, quando a gente está no consultório vem diversos papéis e imagens.